Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo e hoje nós vamos abordar um tema que vocês me perguntaram ontem, né? Sobre a questão das queimadas e sobre essa questão ambiental. Bom, vale a gente lembrar uma coisa, antes de tudo, né? Há um motivo para que as coisas ocorram como devem ocorrer, ou como ocorrem na realidade, né? Na natureza. O que eu quero dizer? Quando chove, há um motivo para chover. Quando não chove, há outro motivo também. Existem Espíritos superiores que cuidam desse tipo de coisa. É verdade isso, porque, por exemplo, vamos dizer, Joãozinho tem uma plantação que precisa chover para que floresça. Floresça não, desculpa, né? Para que saia o milho bem, por exemplo, aí vai chover. Agora o outro, se der uma jada, ele perde. Aqui no Paraná, às vezes, dá jada e os caras perdem a safra toda. Então, por exemplo, vai dar uma jada e ele vai perder. Então, essas coisas que acontecem, seguem diretamente os interesses das provas e das expiações, entendeu? Até por isso que a gente vê fazendeiro, por exemplo, que dá muito certo as coisas e caras que não dão nada certo. Já me falaram isso já. Uma vez um fazendeiro falou para mim assim, meu, eu não sei o que acontece. O que eu faço dá errado. Se eu resolvo plantar milho, as pessoas resolvem plantar trigo. E aí o milho dá uma peste que acaba e as pessoas conseguem se dar bem. Por causa disso, quando o cara tem expiação, claro, o esforço dele vai somar, né? Mas as coisas vão acontecendo, isso é inevitável. Então, a gente tem que entender que há um motivo para que tudo isso ocorra. A questão dessas queimadas, ela é muito impressionante na realidade. Nós, seres humanos, não temos uma tecnologia boa ainda para controlar fogo em florestas. Eu estava na Califórnia uns dois anos atrás e começou a dar essas queimadas lá. O governo sabia disso, tinha se preparado, juntou milhares de bombeiros, pegou os melhores equipamentos e eles não conseguiam controlar. Queimou a cidade toda em vários pontos. Tinha aquelas mansões na Maribu, lá que aparecem nos filmes, né? Na frente da praia, queimou um monte. Mansões de milhares de dólares queimadas. Os caras tinham simplesmente que sair da casa e deixar que fosse tudo queimado. Por quê? Eles não conseguiam controlar o fogo. Então, é muito fácil, nesse tempo seco, alastrar rapidamente o fogo. E esse não é um problema só do Brasil. Se vocês pesquisarem aí no Google, vocês vão ver que em outros países, na Bolívia, está acontecendo também a mesma coisa. Então, não dá pra atribuir a uma região e não dá pra atribuir a um tipo de pessoa e etc. É claro que a gente sabe, por exemplo, que esse tipo de situação sempre é provocado pelo homem. Às vezes o cara vai queimar um lixo e acaba ligando na floresta e o cara causa uma queima impressionante. Porque, como o ar está muito seco, o fogo propaga muito fácil. Então, por isso, tem que tomar cuidado. E tem uns fazendeiros sem noção, idiota, que vai lá e põe fogo pra poder acelerar o processo, né? Pra poder plantar novamente. Então, é muito complicado também. Uma bituca de cigarro pode causar um incêndio de proporções absurdas. Porque o fogo, ele vai se espalhando muito rápido e é muito complicado. Então, o que eles fazem? Eles vão lá, dão umas podadas. Nos Estados Unidos, eles arrancam umas árvores no meio da floresta. Você vai vendo, eles arrancam aqui um pouco, aí vão ali, arrancam um pouco ali. Pra quê? Pra que o fogo não passe, por exemplo, daquele setor, né? Se pegar ali. Eles fazem isso propositalmente. Tem um alto controle lá. Você entra na floresta lá, depende de onde é, tem um monte de placa. Não acende a fogueira, proibido não sei o quê. Proibido fogueira, proibido fumaça, proibido cigarro, proibido tudo. E mesmo assim, ainda ocorrem esses tipos de situações. Então, óbvio que o Brasil, que tem muito menos controle, não vai conseguir fugir dessa realidade. Então, apesar da questão da prova e expiação, também tem a parte dos homens que influenciam muito nisso. E o quanto é importante isso pra gente? Nós sabemos, por exemplo, que a gente deve preservar muito, não só os animais, a vida animal, como a vida vegetal, né? Porque, principalmente, nós sabemos, por exemplo, nós temos o CO2, né? Que é o que nós, seres humanos, espalhamos pelo planeta. Já tinha isso antes de nós. E é isso que mantém, por exemplo, o nosso planeta quente. Se você for em Marte, na Lua, é muito calor durante o dia. Porque todos os raios solares entram direto, né? Não tem essa camada de ozônio tão forte que a gente tem. Porém, à noite, ele resfria muito rápido. Então, é muito quente durante o dia, é muito frio durante a noite. Frio mesmo. Muito mais do que qualquer lugar, assim que a gente tem essa variação. Por quê? Porque não tem a camada de ozônio. Então, esse CO2, ele é bom porque ele mantém nós quentinhos. Ele mantém a terra quentinha, na verdade, pra que não faça um frio tão grande à noite. Porém, em excesso, ele vai manter a terra quente demais. Tem outros fatores que fazem com que a terra fique mais quente. Tem até o processo natural, tudo mais. Segundo o que os espíritos me falam, né? Mas também isso aí contribui, óbvio. Então, o que acontece? Esse CO2 que é jogado no ar, tanto dessas queimadas, a maioria das coisas são os humanos que fazem. A própria respiração nossa, você pega o oxigênio e joga o resto junto com o CO2 na atmosfera, né? Todos os animais que respiram dessa forma acabam, eu não sei se todos, mas eu acho que todos sim, acabam utilizando isso e jogando o CO2 na natureza, né? Então, além disso, tem os carros que nós temos, as usinas a carvão, as indústrias. As indústrias são problemas gravíssimos. Lá na China, eu trabalho muito com a China também, o governo fechou um monte de fábrica, sem dar explicação, porque lá é uma ditadura socialista, né? Por isso que eu não gosto de socialismo, porque você não tem direito de fazer nada. O governo chegou lá e fechou a fábrica e, meu, falou para os caras, não estou nem aí, mandou fechar a fábrica e acabou, por causa dessa poluição que está ficando em números alarmantes lá. Então, é óbvio que essas coisas atrapalham muito e essas queimadas vão contribuir muito com isso. Essas queimadas tacam muito o CO2 na natureza, né? Também o vulcão é uma forma natural, nossa, é uma grande fonte desses dejetos, o vulcão. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a gente tem que preservar as árvores, óbvio, ao máximo, porque a árvore faz o processo contrário, né? Ela absorve o CO2, pega a água, pega o sol e faz a fotossíntese, que a gente aprendeu na aula de ciência, né? A fotossíntese devolve o oxigênio na natureza, então a gente está poluindo e a árvore está limpando, é mais ou menos isso. Então, tem que preservar a árvore, é muito importante para a gente. Não é porque a árvore é bonita, não é porque a árvore é da natureza, não é isso, é porque a gente precisa de ar, a gente precisa de oxigênio puro. Então, a gente precisa que esse processo de fotossíntese seja realmente feito, né? E na Amazônia tem 390 bilhões de árvores, é um número absurdo. Então, óbvio que esse tipo de queimada detona grandes áreas, mas não dá para atribuir só ao pessoal da Amazônia. É claro que a gente tem que se preocupar muito com a natureza, não pode largar a Amazônia, não pode deixar a Amazônia de lado, né? Mas eu não vou entrar em temas políticos aqui, tudo bem? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, deixe sua opinião aí abaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, se você não está inscrito, se inscreva no nosso canal. A gente tem vídeo todos os dias, 8 horas da noite, e mais uns vídeos esporádicos tipo esse de hoje. Valeu, que assim seja.